Eu estive representando o governo do Brasil recentemente na Itália, na Feira de Milão, e quando o nosso companheiro José Graziano da Silva foi reeleito para a direção da FAO, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e tive o grande prazer, a grande alegria, de encontrar o nosso amigo Dr. Petrine, que mobiliza hoje a comunidade internacional em torno da alimentação saudável, mas uma alimentação vinculada também ao desenvolvimento da agricultura familiar, na perspectiva da agroecologia, do cooperativismo, e também com uma grande sensibilidade para as questões relacionadas com a reforma agrária, no sentido de garantirmos terra para as trabalhadoras e trabalhadores rurais sem terra, e também na perspectiva da aplicação do princípio que remonta às origens da tradição cristã, e que está na Constituição brasileira, que é o princípio da função social, da propriedade, das riquezas, a função social da terra. E hoje nós estamos juntos aqui, firmando um termo de cooperação, no sentido de consolidarmos a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro, lembrando que no ano passado, 2014, nós tivemos uma conquista histórica. A FAO, que já mencionei, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo que o fome zero, lançado pelo presidente Lula, tornou-se uma realidade. Nós estamos zerando a fome no Brasil e nós pretendemos agora, nesta parceria, manter esta conquista, consolidá-la e avançarmos na perspectiva de uma alimentação saudável. Uma alimentação que efetivamente promova a saúde e a vida das pessoas, das famílias e das comunidades. Agora, ministro, de forma prática, como é que vai funcionar esse acordo? Vai ajudar os agricultores familiares a conseguir passar os seus produtos para grandes empresas? Como é que vai funcionar de forma prática? Primeiro, nessa linha, nós estimularmos, inclusive com incentivos, com apoio técnico, através, inclusive, da ANATER, da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, nós estimularmos, efetivamente, os nossos agricultores, agricultoras familiares a produzirem cada vez mais alimentos saudáveis. Nós precisamos discutir no Brasil com seriedade, na linha proposta pelo Papa Francisco, na sua última e histórica encíclica sobre a questão social e ambiental, nós precisamos discutir as implicações do uso abusivo de agrotóxicos na saúde das pessoas, envolvendo os produtores e produtoras rurais, consumidoras, consumidores, pesquisadores, universidades, igrejas e também a questão das sementes transgênicas. Então, esse é o nosso primeiro desafio. A produção a partir do campo, especialmente a partir da agricultura familiar, da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis. O outro trabalho, que implica também ações nas cidades, diz respeito à segurança alimentar e nutricional. Uma política, inclusive, que tem uma integração também com outros ministérios, como o caso do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no sentido de criarmos uma consciência entre a juventude, nas famílias, entre as pessoas, com relação ao consumo desses alimentos saudáveis. E aí é um trabalho pedagógico, que envolve ações governamentais, que nós estamos efetivamente implementando, aqui através do Ministério do Desenvolvimento Agrário e outras ações do governo federal, do governo liderado pela presidenta Dilma, mas implica também uma participação efetiva da sociedade, das igrejas, das universidades, dos movimentos sociais, enfim, das pessoas de bem, das pessoas de boa vontade que querem, como nós queremos, uma sociedade que tenha na vida humana o seu valor mais importante. Obrigado.